Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, como vocês podem notar, meu cabelo continua o mesmo, mas a minha voz mudou bem, né? Eu tô me curando, aí eu tô num processo de cura de uma virose que eu tive. Já estou bem melhor do que eu estive. Em breve, vídeos novos. Dessa vez vocês vão ficar com uma palestra que eu dei a convite do Departamento de História da Faculdade Católica de Salvador com o tema Dom Pedro II. Baseado, obviamente, no meu livro Dom Pedro II da História Não Contado, essa palestra aconteceu no final de outubro. E é uma palestra inédita, por isso que também estou trazendo ela pra vocês que não puderam ver ao vivo, quando foi passado lá no canal da faculdade. A faculdade completa 60 anos, isso fez parte dos festejos, né? Essa palestra que foi dada. E eu espero que vocês gostem. Semana que vem tem vídeo novo com a Claudia Witt, inclusive, não perco, contando algumas coisas sobre Lisboa, também não vou adiantar. E, bom, é isso. Espero que vocês curtam o vídeo. Logo, logo eu vou estar melhor. E, antes do vídeo, aquele pedido de praxe. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Quem já é inscrito, dá uma olhadinha se o sininho está ativado pra não perder as notificações dos novos vídeos aqui do canal. Quem quiser colaborar com o canal, tem como. Entrando como membro aqui do clube do canal, ou então, simplesmente, comentando, compartilhando, curtindo e divulgando aqui os vídeos. Tá legal? Obrigado. Um bom vídeo pra vocês. Esse livro, como eu já comentei, ele foi lançado no final, foi no último trimestre de 2019, pela Lei a Brasil, e ele faz parte dessa coleção que eu criei, chamada História Não Contada. Ela pode parecer pretencioso, pode parecer pretencioso o título, a História Não Contada, o que mais a história tem pra contar tudo, porque a história é interpretação, a história é um monte de coisa, mas, nesse caso específico, a ideia é levar pro público aquilo que é o não dito, é o interdito, é o humano, no caso, o que eu tento abordar, é o ser humano por detrás do personagem. Nessa questão da biografia que eu trago, eu levo comigo dois principais pontos, que se eu tenho que ser fiel a alguém, é ao biografado, mas essa fidelidade não é aquela coisa de passar pano ou acreditar em tudo que a pessoa fala, pelas cartas, pelos documentos textuais, pelos documentos primários, mas sim não denegrir porque quer denegrir a imagem, ou não falar mal da pessoa porque quer falar mal da pessoa, ou porque está dentro de um projeto ideológico, falar mal dessa pessoa, detrás da coisa. Por quê? Porque eu tento olhar, como o Legolf fala, na biografia de São Luís, para o biografado com os olhos do século em que esse biografado está inserido, e não carregando comigo as ideias do homem do século XXI, porque você tem que também caminhar junto com essas ideias que fazem parte, que faziam parte de onde esse personagem está inserido. Então, claro, a escravidão é um absurdo, só que se você olhar os debates na Assembleia Legislativa a respeito da escravidão desde o Primeiro Reinado até o final do... até o 13 de maio de 1888, você vai ver que havia políticos que defendiam isso com exidentes em cima de teses. Então, o que hoje pode parecer um absurdo, naquela época, ainda não era o absurdo que é hoje. Então, é só para dar um exemplo no que eu estou querendo dizer a respeito das ideias que a gente tem hoje e das ideias que se tinha naquela época. Você pode passar para o primeiro, para o próximo, por favor? Como a gente tem a ideia do Dom Pedro cristalizada, Dom Pedro II cristalizada na gente com esse vovô de barba branca. Ele nasce no Rio de Janeiro em 2 de dezembro de 1825, e vai falecer em Paris, no exílio, em 5 de dezembro de 1891. Então, assim, você vai ver esse homem sempre mais velho em estátuas, essas estátuas erguidas, isso eu vou falar mais para frente, mas erguidas posterior à morte dele. Não há estátua, há uma ou outra estátua da época dele, mais nada que... Bom, como eu falei, eu vou contar isso mais para frente. Mas notas... Enfim, a memória que nos traz ele, quando você evoca a memória dele, que não é o seu tomelo da Globo, é geralmente uma nota antiga ou uma moeda antiga ou um quadro antigo onde mostra ele sempre mais velho. Próximo, por favor. Geralmente, a gente não tem essa ideia dele pequeno, parece que ele já nasceu velho. Essa imagem, que é um guache do Toné, ele mostra o Dom Pedro bem pequenininho. Aí ele deve estar com uns dois anos de idade, só que você percebe que ele não é uma criança normal, ele estava destinado a ser o herdeiro de um império. Então, mesmo numa situação prosaica dessa, onde ele está tomando o café da manhã dele, você percebe, do lado esquerdo, uma lousa com um livro aberto, simbolizando o estudo. Você vê o brasão do império, no fundo, apanhando a dobra da cortina que está caindo, que é verde, também que lembra a dinastia dos Bragança. Você tem outros elementos que recordam o berço dele, o nascimento dele, e isso vai ser, e assim, a vida toda. Essa questão de representação, que ele representa o império, não apenas isso vai transparecer nas iconografias dele, mas na própria vida dele. muitos dos registros das memórias dele, dos diários dele, você vai ver que ele está sempre pensando, ele está sempre reproduzindo algo que ele sabe que vai ser visto mais para frente, isso desde criança. Então, nos primeiros registros do diário dele, você vai ver que ele se sente observado o tempo todo, justamente por causa disso, porque ele é criado desde cedo para, primeiro, não ser que nem o pai, mas que para encarnar essa questão de eu sou o Estado, eu represento o Brasil, todos os olhos estão voltados para mim, então eu tenho que ser discreto, eu tenho que cumprir com o que o Brasil acha que eu tenho que fazer, proteger o Brasil, defender o Brasil, isso também a gente vai ver mais para frente, e, sobretudo, ser digno desse trono que ele ocupa. Próximo slide, por favor. Bom, quem que ele é? Ele nasce aonde? Quando? Ele nasce no Rio de Janeiro, dentro da Dinastia de Bragança e do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, e a Imperatriz Dona Leopoldina, a primeira esposa do imperador. Ele é descendente da casa dos Bragança, que, apesar de estar no trono em Portugal desde 1640, quando acaba a União Ibérica, é uma dinastia que é muito anterior à chegada deles no trono. Eles descendem de reis portugueses, é um ramo bastardo da antiga, dinastia de Avis, e eles também descendem do São Nuno Álvaro Pereira, do Santo Condestável de Portugal. E eles são uma família importante que vão chegar no poder em 1640, com o fim da União Ibérica, e, por outro lado, você tem aí a Imperatriz Leopoldina, filha do Francisco I da Áustria, a Áustria, lembrando que ela emerge como uma nação, uma das nações encarregadas do conserto da Europa pós-Napoleão, uma das nações que derrubam Napoleão do poder. Ela é casada com o Dom Pedro I, com o futuro, na verdade, ela casa com o futuro rei de Portugal, ela vem para o Brasil para sacramentar essa união e acaba ficando aqui esse futuro rei de Portugal acaba, na realidade, virando o primeiro imperador do Brasil, que aí, como todo mundo sabe, em setembro de 1922 proclama a independência e tal. Só que, assim, essa proclamação da independência, ela não, primeiro, não foi assinada por ela, isso daí é outro tema, outra conversa, mas essa independência, né, proclamada no Ipiranga e tal, ela não, é uma coisa assim, ah, proclama a independência acabou, não, não era, quando ele dá o grito do Ipiranga e volta para o Rio de Janeiro, você ainda tem todo um processo que vai ser passado até chegar na hipótese do Brasil virar uma, realmente, um país independente de Portugal. O José Bonifácio, nesse período, por exemplo, ainda tinha dúvidas, ele queria alguma coisa como hoje, mais ou menos, o Canadá é em relação à Inglaterra, né, você, ele imaginava ainda em setembro de 22, José Bonifácio, de manter uma união pela coroa do Dom João VI, mas com parlamentos diversos, a parte política dividida. Então, depois você vai ter batalhas, você vai ter várias questões envolvendo até que em 1825, mas por final do ano de 25, Portugal finalmente reconhece a independência do Brasil, e com isso todas as nações estrangeiras reconhecem essa independência também, até então, todos eles eram pessoas que ninguém botava muita fé, que talvez ainda houvesse, de repente, uma aliança e Portugal invadisse aqui, tentaria tomar o Brasil, então não era nada certo, então nenhuma nação se atreveu, só duas, antes do reconhecimento de Portugal pela independência do Brasil, uma delas, depois do reconhecimento de Portugal, é justamente a Áustria, que reconhece essa nação independente logo após e quando o Dom Pedro II nasce em 1825, em dezembro de 1825. Então, assim, essa criança, ela não só representa um herdeiro masculino ao trono do Brasil como ela nasce nesse período, esse período de efetivamente três anos depois do grito nós temos uma independência efetiva com todas as nações do mundo nos reconhecendo. Ele vai, a mãe dele vai conviver com ele muito pouco tempo, ela vai falecer oito anos, oito dias depois de ele completar um ano, então ela vai falecer em 11 de dezembro 11 de dezembro de 1826, lembra do que nasceu em 25, então ele vai ter uma memória dos outros dessa mãe dele, todo mundo fala ele era parecido com o Leopoldino, mas ele não conviveu com essa mãe, ele vai ter essa lembrança da mãe por meio de outras pessoas, quem ele vai conviver mais obviamente vai ser o pai dele, só que esse esse mais tempo também a gente vai ver que é relativo, próximo slide, por favor. em 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I, ele é por vários fatores, isso aqui dá uma tese, dá uma palestra, ele abdica, e aí com essa abdicação do pai, ele com 5 anos de idade se vê como imperador do Brasil, ele vai ser confirmado no trono, e ele acaba, ele está na verdade com 4 para 5 anos de idade, quando o pai dele vai embora, e o Dom Pedro, ele deixa no Brasil, o Dom Pedro II, o filho, e as outras meninas, ele deixa mais 4 meninas, 3 meninas, a Dona Januária, a Paula Mariana, a Francisca, e o Dom Pedro. Parece que é uma crueldade, mas na verdade, quando você pensa como dinastas, você, dentro do pensamento de um dinasta, de um chefe de uma dinastia, ele sabe que aquele filho, aqueles filhos não pertencem a ele, ele pode abdicar do trono, ir para onde quiser, mas aqueles filhos, eles são herdeiros do trono do Brasil. Então, assim, porque deixou também as meninas, se o Dom Pedro II quer dar o trono? Porque se morresse o Dom Pedro II, não haveria outros herdeiros para o trono, porque a Constituição Imperial que o Dom Pedro I outorga, em 1824, ele é uma Constituição que permite as mulheres herdarem o trono, desde que não tenha um elemento do sexo masculino mais na linha do trono. Então, apesar dele ser o mais novo, ele era o primeiro por ser menino, mas na falta dele as outras meninas herdariam. Então, por isso que o Dom Pedro deixa essas crianças aqui tão jovens no Brasil. Próximo slide, por favor. Esse é ele, pequenininho, bem nessa época, quando o pai deixa ele no Brasil. Aí ele está, vai estar com cinco anos de idade e tem um relatório de um diplomata austríaco que manda um dos retratos dele nessa posição, assim, com cinco anos de idade, fardadinho, com coisa e tal, e com essa cara séria. E o diplomata, ele conta para o avô do Dom Pedro II, lá na Áustria, o imperador Francisco I da Áustria, que o menino, sempre que aparece, que está posando para o retrato, que sabe que é oficial, ou que chega algum diplomata, algum embaixador, algum político, para vê-lo, para beijar a mão dele, ele fica nessa posição, ele assume um ar sério, isso com cinco anos de idade, quer dizer, desde pequeno, ele já é educado para saber se portar. E isso, a gente vai ter vários relatos de pessoas estrangeiras que vieram ao Brasil, claro, tem alguns que denigrem, mas a grande maioria, de novo, essa palavra bendita, tem pessoas que falam mal dele, mas que, desculpa, eu sou do século anterior, então, ainda estou tentando me acostumar com alguns vocábulos que pulam assim. E ele, essas pessoas falam que bastava estar numa sala em que o Dom Pedro também estivesse, que você saberia automaticamente, por mais que ele não estivesse vestido como um soberano, que ele era o soberano, que ele era a majestade. Então, isso é um treino, isso é um modo de se portar que vai ser colocado nele, que vai ser colocado nele desde pequeno. Próximo, por favor. Essa cartinha é uma cartinha quando o Dom Pedro está no arquivo do Museu Imperial. Essas duas cartas. é a primeira tentativa do Dom Pedro II escrever para o pai quando ele acorda no dia 8 de abril de 1831 e descobre que esse pai foi embora. O Dom Pedro I não tem coragem de acordar os filhos e se despedir dele. Então, ele vai embora naquela noite e fica num barco. Depois, esse barco vai ficar cerca de uma semana, mais ou menos, ancorado na Bé de Guanabara, enquanto o Dom Pedro I arruma tudo para poder ir embora do Brasil. Então, o Dom Pedro II acorda de manhã e descobre que o pai foi embora e que ele é o Imperador do Brasil. E aí, ele escreve essa primeira cartinha que ele não consegue terminar. E aí, a segunda cartinha é de alguma aia dele, talvez a Dona Mariana Carlota de Verna Magalhães continho, que passa limpo e ele assina. Então, a primeira é a primeira tentativa dele e aqui não dá para ver, mas você vê as gotas, provavelmente ele estava chorando quando ele escreveu a carta, então ele não consegue terminar. Mesmo sem terminar, no pós-escrito, ele deixa essa questão do... Ele pede para o pai um bocadinho de cabelo, uma mecha de cabelo do cabelo do pai para ter uma recordação do pai. Imagina o coração do pai lendo essa carta desse bebê, dessa criança de quatro anos de idade. Enfim, vamos passar para o próximo? Ao longo dos anos que o Dom Pedro I fica longe do filho, ele parte achando que um dia talvez ele volte para o Brasil, isso acaba não acontecendo. Ele vai trocar várias cartas com o filho, essas cartas ficaram no arquivo do Dom Pedro II a vida toda e hoje estão no arquivo histórico do Museu Imperial. E nessas cartas você percebe a preocupação do pai em escrever para o filho que ficou no Brasil. Então, o Dom Pedro primeiro vai para a França, da França, ele vai atacar Portugal para destronar o irmão e recolocar a filha, a Maria II de Portugal, irmã do Dom Pedro II do Brasil no trono. E aí, no meio disso tudo, do cerco do porto, a parte anterior dele na ilha nos Açores, preparando a invasão de Portugal, ele antes disso na França, no primeiro exílio dele na França, ele vai ter tempo sempre a escrever para o filho. E essas cartas são interessantes porque você pega e fala ele não está escrevendo para uma criança. Isso é nítido. Ele tenta imbuir, ele tenta embutir nessas cartas tudo o que ele acha essencial para o filho aprender, independente de quando o filho vai ler essas cartas. Então, ele não só fala para essa criança de 5, 6, 7 anos sobre política do Brasil, sobre as questões políticas brasileiras, mas também a respeito do liberalismo, a respeito de que ele tem que estudar muito porque ele tem que saber mandar nas pessoas, então ele tem que saber um pouco de tudo, não para ele mesmo fazer, mas para ele saber se o ministro está fazendo as coisas certas ou erradas. para não ser enganado pelos ministros. E é muito interessante, tem um trecho da carta aqui que ele fala a respeito de como que deve se portar um príncipe nos moldes atuais. Então, esses moldes atuais é o que? É o que está sendo vivido naquele momento ainda, que é o liberalismo contra o absolutismo. E é essa luta física que vai acabar ocorrendo em Portugal, com ele liderando as tropas liberais constitucionais contra as tropas absolutistas do irmão, o Dom Miguel. Você tem esse embate físico ainda ocorrendo em Portugal, que já havia ocorrido antes com a chegada de Napoleão no poder e que ainda era uma luta constante, esse embate constante das ideias liberais e absolutistas que o Dom Pedro primeiro encarna esse ideal constitucional liberal e que o Dom Pedro segundo também vai encarar esse lado liberal e constitucional. Ele diz que o Dom Pedro tem várias situações a respeito do, o Dom Pedro segundo fala várias vezes a respeito da constituição, do respeito à constituição, o respeito das leis, ele sempre bate nessa tecla ao longo da vida toda dele. Próximo slide, por favor. Essa aí é só curiosidade para vocês verem, essa falta do pai ela é preenchida inclusive com brinquedos, então isso daqui é um quebra-cabeça que era do Dom Pedro segundo e que mostra a chegada do pai no porto, esse é aquele desembarque do Mindelo. Então, você vê que mesmo distante havia essa questão até no brinquedo que ele tinha ou então ele recebeu isso muito posteriormente mas enfim ele guardava essa recordação do pai em formato de brinquedo. Próximo, por favor. Essa litografia ela é de 1834 e ela mostra o momento de luto no centro tal Dom Pedro segundo né do lado direito você tem a irmã mais velha dele a dona Januária e do outro lado a dona Francisca as duas eram mais velhas que ele ele foi o último filho da dona Leopoldina e nesse momento eles tinham perdido a irmã a dona Paula Mariana que havia falecido meses antes e eles acabaram de perder o pai o Dom Pedro primeiro ele vai falecer no palácio de Queluz onde ele havia nascido em Portugal em setembro de 1834 aos 36 anos de idade e aí nesse momento então eles estão praticamente sozinhos né eles não tem muito mais família tem a mamã que eles chamam a imperatriz Amélia que vai ficar morando em Portugal depois você tem algumas pessoas da Europa o avô deles né o o imperador Francisco primeiro da Áustria que inclusive era padrinho da 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 Francisca por isso que ela tinha esse nome mas isso está tudo longe né basicamente eles três são a única família que eles têm no Brasil eles vão ter alguns algumas amizades mas muito poucas eles vão ter uma educação muito rígida muito rigorosa eles vão ser apelidados dos órfãos da nação né os órfãos de São Cristóvão essa gravura uma gravura feita no antigo Palácio São Cristóvão esse imóvel se não me engano que está atrás da Dona Ginória está no Palácio Imperial em Petrópolis e você tem essas três crianças solitárias que tem uma vida solitária dentro de São Cristóvão onde o que eles mais fazem brigar uns com os outros como todo irmão ele bate tem relato que ele batia nas irmãs e ele mesmo fala no diário dele que uma das irmãs virou as costas para ele ele pegou e bateu nela para corrigi-la uma coisa impensável virar as costas para o pequeno imperador enfim mas basicamente a vida deles vai ser estudo principalmente a vida do Dom Pedro II e que vai ter essa coisa do pai o pai a insistência do pai dos estudos é uma coisa que fica forte na cabeça dele a vida toda o aio muitas vezes o aio dele tem que dar umas incertas no quarto dele de noite para ver se ele não está estudando porque às vezes ele falava que ia dormir e acendia a vela e continuava lendo e aí o aio tinha que ir lá para tirar ele da frente do livro você tem durante todo esse período do reinado você tem do início do reinado do do Dom Pedro II não do governo que não pode assumir com pequeno ainda você tem várias regências e essas regências elas dão quase uma um ar republicano aqui para o Brasil você vai ter o ato adicional à constituição que vai acabar com o seu estado vai fazer com que as províncias possam ter eleições locais então você vai ter os primeiros presidentes de províncias sendo eleitos diretamente nas suas províncias isso vai acabar gerando briga política dentro das províncias algumas dessas brigas vai acabar levando há revoluções internas outras já estavam acontecendo durante os períodos são as chamadas revoltas regenciais elas já estão acontecendo nesse período então são várias vários núcleos políticos se enfrentando e esses regentes como eles não estão acima do poder eles cada um quer o que eles acham que é bom para o Brasil ou na verdade para o seu grupo político o Brasil na verdade como sempre surge como um álibi para defender ações locais então na época começou a se considerar que talvez pudesse dar a regência para a dona Januária porque ela já estava mais velha que o Dom Pedro II então começa a ter uma articulação dentro da corte para ver se acaba com essa questão dos regentes e efetivamente a família imperial surge como algo acima da política como a grosso modo seria a Rainha Elizabeth hoje na Inglaterra ela é alguém que paira sobre a política que está acima e que representa a nação como um todo e não os seus direitos os seus os seus interesses privados próximo por favor essa ideia da da constituição da mudança da é primeiro pensado uma mudança na constituição porque o Dom Pedro ele pra herdar o trono ele tinha que ter 18 anos de idade só que eles acabam atropelando a constituição e vários elementos políticos principalmente os membros do partido liberal os irmãos andrada que tinham algum tipo de poder ainda e outros elementos mais liberais eles tentam tomar de qualquer maneira dos conservadores essa tutoria do Dom Pedro e também a regência então para o partido liberal talvez seria uma boa deixar o Dom Pedro segundo reinar rapidamente e aí se coloca ele no poder por meio do golpe da maioridade então ele assume com 14 anos de idade como imperador do Brasil você tem o tal do quero já que ele teria dito e tudo mais e ele no começo não sabe muito bem o que está fazendo tanto que uma das primeiras atitudes dele é acabar ele usando o poder moderador que eu já vou explicar mais pra frente ele dissolve um parlamento recém empossado que vai dar álibi pra revolução liberal de 1842 tomar corpo ele vai voltar tudo pra trás o que havia sido feito o ato adicional então volta o poder centralizado na corte a corte é que vai determinar o governo é que vai determinar quem serão os presidentes da província e é uma moda e é uma uma questão que vai continuar pelo mandato dele inteiro pelo reinado dele inteiro o poder central determinando os presidentes da província e até o final ele achava que o Brasil ainda não tinha condições de eleger os seus próprios representantes pros governos locais era essa questão dele o Brasil ainda não tinha educação o suficiente principalmente educação política o suficiente pra determinar localmente quem poderia ser o seu governante enfim e aí essa coroação se dá em 1841 quando ele vai completar em julho ele vai completar 16 anos nesse essa data nesse ano próximo por favor em 1842 quando Caxias fala pra ele olha acabamos aqui com a revolução liberal de São Paulo e Minas isso é julho de 1842 quando está tendo o aniversário da coroação dele e da aclamação o aniversário da coroação de 1841 e o aniversário dele como já porque ele o golpe da maioridade é 1840 ele é coroado em 1841 então eles contam 42 como dois anos já do imperador no poder quando está tendo essa grandiosa festa no Rio de Janeiro do aniversário dele no poder o Caxias o tombarão de Caxias chega dizendo que havia conseguido debelhar a revolução em São Paulo e nessa mesma data chega o contrato de casamento do Dom Pedro II com uma prima dele a Tereza Cristina de Nápoles de duas Sicílias ela é Burbon Parma Burbon Nápoles Burbon Parma e ela era filha do antigo rei das duas Sicílias na Itália ela tinha nascido em Nápoles na região Nápoles em 1822 ela era a prima duas vezes do Dom Pedro II tanto por parte de pai como por parte de mãe ela tinha parentesco com os Habsburgos e com governantes da Espanha ela era a prima ela era sobrinha da Carlota Joaquina então ela era a prima direta do Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina por parte da mãe dela do pai dela e então fazia ela prima de segundo grau do Dom Pedro II e isso que tem inclusive conseguir uma dispensa papal obviamente ninguém conhecia ninguém isso era tudo trato diplomático primeiro é tentado fazer um casamento com ele na corte austríaca o príncipe de Metternich que era o chanceler da época ele enrola o representante brasileiro até não poder mais e ele não ele desiste o embaixador brasileiro e lá na antessala mesmo do gabinete do chanceler austríaco ele acaba conversando com o embaixador de Nápoles do As Sicílias e aí ele fala a gente tem uma princesa lá porque a gente não junta e aí acaba rolando junto com o contrato matrimonial chega esse retrato da futura Imperatriz Tereza Cristina e aí a gente pode ver o Vesúvio no fundo mostrando a paisagem natal dela já com o retrato do noivo que a gente chama de joia de afeto que é esse retrato esse medalhão que ela já carrega como noiva quer dizer ela ia casar porque ela não pode sair do país dela sem estar casada oficialmente com o Dom Pedro II mas esse casamento é por procuração ela já sai de lá como a Imperatriz brasileira e é recebida muita festa pelo menos pelo Dom Pedro II aqui no Brasil ele era muito jovem e ele não ele não ele não se está bem inicialmente com essa princesa ele acha que ela não era igual a princesa do retrato ele ele se decepciona inicialmente com essa princesa que vai aos poucos cativá-lo ela o que tem de certo aí na novela da Globo ela era uma excelente cantora ela toda essa questão lírica vai ser muito importante para o Brasil inclusive esse interesse dela por ópera ela cantar ópera ela não se apresentava em público às vezes poderia apresentar em alguma sua ré alguma coisa dentro do passo mas assim pessoas públicas era outra questão não é que nem hoje em dia que qualquer um faz qualquer coisa você tinha regras de etiqueta você tinha regra ainda mais uma imperatriz apresentava um teatro isso é incabível e ela vai ter toda essa questão envolvendo por exemplo Carlos Gomes ele vai estudar na Itália por determinação dela isso vai entrar na questão dos bolsistas do imperador que ele pagava pessoas estudantes para estudarem fora do Brasil e também a parte de arqueologia que ela vai fazer toda isso a gente já conversou tem live no meu canal vocês já tiveram live aqui com a Ana Cris da Francisco que deve ter abordado também um pouco desse assunto mas assim ela não era uma pessoa despreparada muito pelo contrário ela tinha muita cultura ela traz uma biblioteca gigantesca junto com ela para o Brasil são mais de dois mil livros que ela traz junto com ela então ela era uma pessoa culta era uma pessoa mas que teve a sua trajetória apagada até porque ela o marido dela acabou se destacando muito mais do que ela inclusive pelo fato dele ser o imperador próximo por favor eles vão ter aí já passou alguns anos eles vão ter quatro filhos desses herdeiros só vão sobreviver duas meninas a princesa Isabel que nasce em 1846 e a princesa a princesa Isabel aí está de azul a branca é a princesa Leopoldina a princesa Isabel ela vai ser herdeira do trono como eu falei lá no começo as mulheres podiam herdar de acordo com a constituição brasileira e a Leopoldina é a herdeira da irmã no caso da irmã faltada ela é herdeira então ela é educada junto com a irmã para governar quem vai ser a a a a que seguindo as ordens do Dom Pedro II e essa é uma questão interessante nessa época era o pai que determinava a criação dos filhos então tanto Dom Pedro I tem controle sobre a educação dos filhos quanto Dom Pedro II vai ter controle sobre a educação das filhas isso não era uma questão para a mãe né isso vai mudar ao longo dos anos e tal então você vai ter essas duas crianças sendo educadas para governar e efetivamente foram se a gente pensar nessa série que tem The Crown onde Elizabeth II fica com tem uma um dos capítulos que ela fica pensando se ela seria se ela teve educação suficiente para reinar e tudo mais começa a se contestar essa educação que ela recebeu essas meninas não vão ter esse problema porque além de toda educação que elas tiveram incluindo direito e tudo mais ainda as pessoas que passavam pela corte e fossem importantes nas suas áreas a Barral pediu uma liçãozinha vem cá dar uma aula para as princesas e por aí vai e além disso a educação dessas meninas também vai passar pela prática pelo menos no caso da princesa Isabel eu acho o despropósito dizer que ela não foi preparada para governar ela assumiu como regente do Brasil durante três períodos de ausência do pai então quer dizer teve uma mulher que nos governou por três em alguns casos foram por mais de um ano cerca de dois anos a viagem maior que o Dom Pedro II fez para fora do Brasil então eu acho meio complicado falar que ela não não podia não foi educada para governar enfim a princesa Isabel ela vai falecer já idosa no castelo D na França no exílio em 1821 a princesa Leopoldina e não ela vai morrer em 1871 aos 24 anos ambas deixam descendência e a relação delas com o pai era muito estreita elas se davam muito com o pai e ele era meio carrasco ele fazia elas faziam ditado assim não podia ver elas paradas que ele colocava elas para estudar também mas também tinha a hora dos seus agrados vamos lá para a próxima a questão do poder moderador tão mal falado era um quarto poder que dava vários direitos ao imperador era um poder que era determinado para ser um poder que controlaria ou regularia todos os poderes executivo legislativo inclusive o judiciário esses são basicamente os direitos do imperador então o Dom Pedro II ele ele podia fechar o congresso abrir o assembleia ele escolhia os membros do senado que era vitalício então havia uma eleição local nas províncias para determinar quem seriam os senadores e aí esses senadores eles encaravam nunca era um eleito só eram três então cabia ao imperador escolher daquela lista tríplice quem exerceria um mandato como senador e esse mandato era vitalício então de certa maneira ele vai controlando o senado e evitando às vezes não uma mas várias vezes que pessoas que compactuem com a questão da escravidão acabe virando senador ele podia então ele nomeava como eu falei lá no começo os presidentes das províncias as autoridades eclesiásticas do Brasil pois é você tinha nessa época o padroado é uma coisa meio complicada mas ele que escolhia os bispos etc ele podia suspender e nomear magistrados nomear ministros sancionar decretos e resoluções da assembleia convocar prorrogar adiar dissolver a câmara dos deputados e aí a gente tem o grande problema o nosso sistema é um parlamentarismo que já foi apelidado de parlamentarismo às aversas você pela constituição ele nem precisava fazer o que ele fazia ele podia simplesmente nomear o seu ministério porque ele podia nomear os ministros então ele podia nomear o seu próprio ministério e atuar ele como executivo aos poucos ele vai abrindo mão desse poder até que rapidamente vai abrindo mão desse poder e ele escolhe ou por maioria da câmara ou por alguma questão quem seria o presidente do conselho de ministros e esse presidente nomeia o seu gabinete muitas vezes o que ocorre ele quer que determinado governo continue ou o ministro o primeiro ministro no caso o presidente do conselho de ministros não consegue fazer passar as leis porque ele perdeu a maioria na câmara e ele o Dom Pedro o que ele faz ele destitui a câmara e mantém o ministério que foi a prioridade de parlamentarismo às aversas ao invés do ministério ser derrubado por voto de não queremos mais esse cara aqui como ministro ele não nos representa mais ele não representa mais os os eleitos pelo povo em vez de dar um voto de censura e derrubar o ministério na verdade o ministério se mantém e quem é derrubado é a assembleia e aí é convocado a novas eleições isso desgasta isso vai desgastar politicamente o império o sistema imperial em si a ponto de 1868 você ter uma das maiores crises e essa crise ela é provocada ao contrário dessa vez o Dom Pedro ele derruba não só o ministério mas o gabinete do governo porque em 1868 a gente estava no meio da guerra do Paraguai e o ministério liberal queria acabar com essa guerra de qualquer jeito e ele evita ele trava o tempo todo tanto na assembleia quanto no governo o orçamento da marinha e do exército e o exército lá guerreando e sem conseguir dinheiro para armamento para para vice-soldados etc o que o Dom Pedro faz ele derruba todo mundo ele derruba o gabinete e derruba o congresso isso vai esse tipo de desgaste que vai acontecendo do tipo qualquer hora cai todo mundo e isso vai perdurar durante um tempo vai levar por exemplo a criação do partido republicano paulista em São Paulo que é um partido inclusive que ele vai permitir que seja eleito esse partido dentro dessa questão do liberalismo do Dom Pedro II que eu falei ele vai ele vai chegar ao poder entre aspas ele não consegue muita gente na câmara mas ele chega na câmara e o Dom Pedro II fala que eles não precisam jurar fidelidade ao imperador porque eles são um partido republicano vai só falso um partido republicano jurar lealdade ao imperador então ele abre mão e fala não, vocês não precisam jurar próximo a gente tem 64 início das hostilidades com a guerra do Paraguai você tem o rapto do 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 presidente da província do Mato Grosso que está em tomar posse no Mato Grosso você tem invasão desse Mato Grosso pelas tropas paraguaias isso tudo dentro do ambiente de de construção dessas unidades nacionais dessas repúblicas do sul do Prata então isso faz parte dessa construção dessas nacionalidades e também dessas nações e também pela hegemonia pela 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 questão de quem vai dominar o Rio da Prata então essa guerra do Paraguai ela entra em todo esse contexto começa com a guerra do Uruguai no Uruguai com a intervenção militar do Brasil no Uruguai e que vai e que vai tomando corpo até que o Paraguai ele acaba invadindo o Brasil quando ele invade o Brasil ele invade o Brasil e começa as hostilidades efetivamente em 64 e você tem em 65 64 com essas hostilidades em 65 você tem os paraguaios em território nacional e isso deixa o Dom Pedro enlouquecido o Brasil está em perigo eu tenho que ir para a fronte de batalha e ele ele tem uma tem uma discussão com o Conselho de Estado e com o Gabinete que não quer permitir que o Imperador saia do Rio de Janeiro e vá para o Sul e vá para o Mato Grosso e ele fala que ele vai abdicar então e ele vai como voluntário da pátria e eles eram os voluntários da pátria além do exército você tinha a questão do voluntariado e aí ele acaba o Conselho de Estado e o governo acaba concordando em agosto de 1865 você tem o Brasil perde Uruguaiana e aí ele acelera ele está indo para o Sul em direção Uruguaiana ele acelera e assim o pessoal que estava com ele os militares querem travar ele evitar que ele chegue em Uruguaiana porque Uruguaiana já está sobre cerco do exército brasileiro e ele os militares que estão acompanhando eles querem atrasar ele para que ele já chegue em Uruguaiana libertada até porque de repente se tiver alguma batalha alguma coisa é a vida do imperador que está em jogo e ele não quer nem saber dizem que ele matou quase 200 animais para conseguir chegar o mais rápido possível ele o duque de Sax que havia sido casado com a princesa Leopoldina e o conde D que vai se encontrar com ele lá no Sul está voltando da viagem de núpcias com a princesa Isabel e ele não quer nem saber então essa outra imagem a primeira é uma foto dele com a roupa dele de campanha e a segunda é quando ele recebe a rendição quando é retomado a retomada a cidade uruguaiana e ele recebe a rendição dos militares paraguaios a gente tem que lembrar que nessa época já tem foto então é uma guerra que é fotografada ele é fotografável ele adora fotografia desde 1842 quando o evento chega no Brasil da guerra e ótipo então é uma das primeiras uma das primeiras eventos brasileiros que você tem isso já em forma de foto inclusive com o Dom Pedro próximo por favor apesar aí você tem o Dom Pedro o Duque de Sax que casou com a Leopoldina e o Conde D lá no acampamento do Cerco de Uruguaiana depois que a Uruguaiana é tomada ele volta lá pro que não tem mais perigo da fronteira ser invadida ele volta pro Rio de Janeiro e aí vai dar vai dar todo aquele problema no final da guerra a morte do Solano Lopes que ele é praticamente caçado o Dom Pedro II nos diários dele ele afirma que ele não que ele não lutava por extensão territorial ele lutava pela questão da honra do Brasil e tudo mais e é controverso até hoje essa questão de ele não ter terminado antes com a guerra e você tem não tem muita explicação porque que ele deu essa caça a um Solano Lopes uma das questões é que ele achava que o Solano Lopes ele não ele no na América Latina ele representaria uma um perigo eminente porque ele nunca terminaria essa questão essas desavenças e sempre seria uma um inimigo né e ele ele torcia na verdade pra que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com outros tiranos que teve na América do Sul e que acabaram se exilando acabaram indo embora né o que não foi o caso do Solano Lopes que morreu até o fim lutando até o final aquela foto que eu mostrei anteriormente você tem ele vestido com a com a farda né com o poncho né nesse em cima desse cavalo isso daqui está no hall de entrada do Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro ele é em gesso por que em gesso porque o Dom Pedro nunca permitiu que essa estátua fosse feita ele não gostava de homenagens pra ele ele não achava que gastar dinheiro com homenagens fosse se fosse uma 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 questão importante pra ele então apesar de haver o Congresso o Assembleia Nacional se prontificado a pagar pela fundição dessa estátua apesar da população doar dinheiro pra fundição dessa estátua ele faz com que o dinheiro da fundição dessa estátua seja voltado pra construção e de qualquer outra homenagem que seja feita a ele seja feita pra construção de escolas então surgem as chamadas escolas do imperador que ainda alguns prédios sobrevivem até hoje como escolas lá no Rio de Janeiro próximo por favor a questão da escravidão você tem os escravos da nação tem um livro bom sobre os tais chamados escravos da nação principalmente os que trabalhavam no na fazenda nacional de Santa Cruz na fazenda imperial de Santa Cruz depois vai virar fazenda nacional onde você é uma pesquisadora da USP agora está fugindo do nome mas se vocês procurarem escravos da nação é o único livro que tem sobre isso e que ela fala bastante sobre esses escravos da nação inclusive a questão do assalariamento deles eram propriedades do estado nacional e não da família imperial mas eventualmente claro prestava o serviço no passo e tudo mais eu encontrei a partir de 1864 apontamentos do Dom Pedro II para o presidente do conselho de ministros pedindo para o conselho ministerial para o conselho não para o que seria a grosso modo o primeiro ministro da época começar a pensar melhor na questão da escravidão da questão da libertação paulatina dos escravizados só que ao mesmo tempo você vai ter a preocupação anterior dele com o que estava acontecendo nos Estados Unidos ele pede relatórios constantes dos diplomatas nos Estados Unidos para saber até que ponto a guerra civil norte-americana ocorreu por causa dessa questão da libertação dos escravizados nos Estados Unidos em 1871 você vai ter a libertação das crianças nascidas a lei do ventre livre que vai ser assinada pela princesa Isabel ele não estava no Brasil na época e que ele aproveitar dessa lei para passar a liberdade desses escravos que pertencem à nação então é uma coisa que é pouco dito que a lei do ventre livre além de libertar as crianças nascidas a partir de 1871 ela também liberta os escravos que pertencem ao Estado Nacional então a partir desse momento o Estado não tem mais escravos e você também tem a criação de um imposto para a compra de alforrias também inserida aqui em 1871 em 1880 você tem a lei do sexagenário que enfim é uma lei que mais ajuda os donos dos escravizados idosos que não precisam mais cuidar deles e você tem nessa mesma época várias notícias de jornal com o Dom Pedro II dando incertas em delegacias chegando de sopetão nas delegacias para ver se tem negro preso negro eu digo negro escravizado e por que preso não por ter cometido algum crime que isso sim teria levado a prisão mas pelo Estado Nacional pela delegacia de polícia estar punindo o escravizado amando do dono do escravo então ele tenta fazer pelo menos ele pessoalmente tenta fazer com que o Estado Nacional não compactue com esse tipo de 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 briga né de de punição que deveria estar fora da da questão do Estado e muitas vezes ele aparece isso são notícias da imprensa ele às vezes comprando a euforia dessas pessoas que ele vai encontrar na aprisionados uma das outras questões também quando ele vai para exílio uma das principais dívidas dele é referente a compra de euforia isso acaba sendo pago para o próprio Estado Nacional as viagens pelo Brasil ele começa a fazer em 1845 vai terminar em 1886 é uma das últimas viagens que ele faz é para São Paulo a primeira viagem que ele faz em 1845 é muito curioso ver ele vai para o Sul e para São Paulo ele vai eu brinco que ele vai em busca do pai além claro ele vai visitar a província do Sul recém-pacificado devido ao término da da Revolução Farroupilha mas ele vai fazer a questão de passar por todos os lugares que o pai dele passou em 1826 quando estava indo para a Guerra da Cisplatina essa lembrança do pai essa busca por esse pai ele vai acontecer não só no Brasil em lugares como Rio Grande do Sul São Paulo ele vai atrás de gente que participou do 7 de setembro de 1822 porque ele quer saber como é que foi como é que o pai estava etc mas ele também vai para a Bahia também ele vai fazer o roteiro que o pai dele fez mas também ele vai para conhecer o Brasil ele quer conhecer esse Brasil ele quer conhecer a Cachoeira de Paulo Afonso ele quer conhecer o Rio São Francisco ele quer conhecer esse Brasil que ele governa ele quer conhecer os indígenas ele durante essa viagem que ele vai fazer as províncias do norte ele vai passar pela Bahia para o Reconcavo e tudo mais ele volta e passa pelo Espírito Santo ele vai visitar tribos do Espírito Santo e ele vai criar um vocabulário tupi-guarani brasileiro ele vai fazer uma uma espécie de dicionário de palavras tupis e em português próximo por favor as viagens dele pelo mundo ele começa em 1871 com a filha morrendo a filha morre e ele vai buscar o neto porque a princesa Isabel até então a herdeira dele no Brasil não havia ainda tido filhos então o herdeiro do trono seria o primeiro neto que a segunda filha a princesa Isabel que morreu em Vieira deu a ele ele traz duas ela tem quatro filhos e ele pega dois para ele criar aqui no Brasil que viram os virtuais herdeiros do trono nessa primeira viagem ele vai conhecer todo o Oriente a Europa em 76 ele faz uma viagem enorme que vai dos Estados Unidos ao Oriente Médio passando pela Rússia Turquia e tudo mais nesse daqui dos Estados Unidos ele é o único imperador visitando a feira da Filadélfia que está sendo feita em comemoração aos 100 anos da independência norte-americana e ele é o primeiro chefe de estado monarca a visitar os Estados Unidos e o único a participar desse evento republicano e é interessante você analisar os cadernos os diários de viagem dele porque ele fala a respeito dessa questão da sandice que foi a guerra da secessão e tudo mais e por que essa questão da escravidão volta de novo em 1887 ele já bem doente ele vai para a Europa dizem que é o ataúde era o ataúde levando ele para a Europa porque ele vai ele está bem acabadinho bem doente e ele fica muito tempo lá na Europa e é lá da Europa que ele sabe dizem isso aí quando ele em 13 de maio de 1888 quando a libertação dos escravos ele estava para receber a extrema unção quando ele reage a essa notícia e de acordo com as testemunhas que estavam com ele ele teria dito feliz povo feliz povo bravo povo por ter libertado finalmente os escravos no Brasil em 1889 com o banimento dele ele vai para ele vai ainda para Portugal ele chega em Portugal depois vai para a França e também Alemanha e tudo isso essas viagens elas contemplam mais de 2.120 documentos que encontram-se no Museu Imperial em Petrópolis e que eles têm o registro internacional do programa Memória do Mundo da Unesco você vê por eles essa rede intrincada que ele vai construir com literatos sábios estadistas do mundo todo passa próximo por favor isso daqui é uma das páginas de um dos diários vamos acelerar essa é uma das páginas de um diário de viagem dele próximo aí ele no Egito você vê uma foto dele nas pirâmides a Imperatriz Teresa Cristina e outras pessoas barandeses Fonseca Costa tem várias pessoas aqui da entoagem da corte que segue com ele tudo pago do bolso dele ele ele não não aceitava dinheiro do Estado para pagar essa ele recebia o estipêndio dele esse valor anual que era pago para ele era para a manutenção dele da Casa Imperial por manutenção da Casa Imperial você entenda todas as pensões que ele dava todas as bolsas de estudo pensões você não tinha INSS na época você não tinha aposentadoria então ele arcava com a aposentadoria dos ex-funcionários do passo ele tinha que pagar o salário dos funcionários do passo ele tinha que pagar a manutenção mínima desses passos eram três fora a casa dele em Petrópolis essa casa era particular não pertenceu ao Estado e ele arcava e isso nunca durante 40 e tantos anos de reinado 48 anos de reinado ele nunca permitiu que fosse aumentado tem um gráfico disso que a Biblioteca do Senado fez há muitos anos atrás que mostra a subida de tudo que foi de todos os outros ministérios de quanto esses ministérios passaram a custar ao longo do império e você vê a casa imperial é uma reta que foi sempre o mesmo valor e ele pegava dinheiro emprestado para fazer essas viagens e depois pagava com esse dinheiro que ele recebia anualmente do Estado brasileiro para sua manutenção e lá em si do lado de esquerdo você vê ele subindo ele está escalando a pirâmide de Gizé e no diário dele você vê que ele anotou o nome dele eu brinco que ele foi um dos primeiros pichadores brasileiros grafiteiro brasileiro ele hoje em dia seria impensável você assinar o seu nome num patrimônio histórico mas na época não se tinha esse entendimento então ele fala que ele subiu ao topo da pirâmide colocou o nome dele no topo da pirâmide e também dentro do sarcófago que tem dentro da grande pirâmide próximo, por favor essa outra imagem é de um granito na Finlândia numa cidade chamada Imátara onde você pode ver claramente o nome dele aqui Dom Pedro de Alcântara como ele gostava de ser chamado ele falava que ele deixava o imperador no Brasil e que quem viajava era o os coisas o que viajava era o cidadão comum e aí você também voltando àquela questão você tem a assinatura dele mas do lado você vai ter por exemplo a assinatura da 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 Catarina Grande da Rússia várias pessoas passaram por aí ao longo dos anos também assinaram próximo, por favor isso aqui é só uma foto ilustrativa dele em Badem-Baden se recuperando em 1888 junto com o médico dele o doutor Maltamay próximo e aí o que que a gente tem aqui a gente já está nos anos finais do reinado dele você vai ter com a guerra do Paraguai você tem uma ascensão de uma classe brasileira que não tinha acesso à educação a educação nessa época era bem elitizada e por por intermédio das forças armadas você consegue ascender socialmente então você começa a ter as forças armadas como uma forma de você ter um padrão de vida melhor esse padrão de vida melhor leva algumas questões por exemplo pessoas querendo fazer política dentro das forças armadas uma coisa impensável naquela época e falar hoje em dia então você vai ter a criação dos clubes militares esses militares vão estar a maioria deles ligados à questão do racionalismo científico do positivismo então já é uma outra é uma outra geração que não coaduna com essa geração que ainda mantém os esteios do trono mas também não mantém muito mais porque depois da abolição da escravidão sem indenização para os fazendeiros o que na cabeça da princesa Bel a gente tem as anotações dela ela explicando isso para os filhos era impensável você ter que indenizar o fazendeiro pela perda da mão de obra sendo que essa mão de obra já tinha rendido quanto para esse fazendeiro anteriormente e mais absurdo ainda era você colocar na conta do povo a criação de um imposto pela libertação desses escravizados o povo ter que pagar o imposto pela libertação da maioria deles quer dizer você colocar o ex-escravizado trabalhando pagando imposto para pagar o seu ex-dono então para ela isso era um absurdo essa questão da indenização acaba não passando por insistência dela por insistência do presidente da província do presidente do conselho de ministros da época então você também tem essa monarquia perdendo uma parte desse esteio do trono bom isso daí da outra palestra você vai ter o Dom Pedro como eu falei ele ficou muito doente 87 ele vai fica 88 e volta e para o Brasil já bem debilitado ainda bem debilitado eles querem que ele abdique e que a filha assuma como imperatriz do Brasil o que ele acha é um absurdo ele começa a colocar regras essa parte é muito engraçada ele começa a conversar com o médico e ele fala assim não tudo bem eu abdico desde que eu tenha um assento no Senado uma ele quer ele não quer o cara está no poder desde as quatro anos de idade quatro cinco anos de idade então ele não quer sair assim então ele começa a colocar um monte de regras e acaba desistindo da ideia de colocar ele para para reinar para renunciar só que isso acaba sendo nítida a questão da falta de vitalidade dele a ponto de pedirem para os jornais não dizerem mais quanto tempo durava as reuniões de conselho do estado ou as reuniões de gabinete porque elas começaram a se estender demais porque ele estava com dificuldade de entender algumas coisas estava com dificuldades às vezes ele cochilava às vezes na na em algumas das reuniões então eles tentam abafar essa essa falta de vitalidade do imperador na imprensa em nove de novembro de 1889 a gente vai ter a o baile da ilha fiscal que é o grande baile do imperador que não é dado pelo imperador o imperador não dava baile nenhum desde 1845 1850 porque ele não tinha dinheiro para dar baile então esse baile na verdade é dado pelo gabinete ministerial em homenagem aos chilenos é o maior baile do império tem textos falando sobre isso na época a quantidade absurda parecia uma potência o Brasil despertando com uma potência que vai cair no 15 de novembro essa essa foto é a última foto da família imperial em Petrópolis ao fundo a gente tem a casa da princesa Isabel que hoje é a sede da imobiliária lá de Petrópolis na frente da catedral próximo em 15 de novembro a gente tem o que a proclamação da república que é meio fake essa proclamação da república também é uma coisa que era para ter derrubado o gabinete na verdade o Marechal Deodoro tem todo um desentendimento com o Viscou de Ouro Preto e era para derrubar o gabinete então o Dom Pedro lá em Petrópolis começa a receber telegramas desde a madrugada do dia 14 falando que o Deodoro estava acercando o gabinete tudo que estava acontecendo ele vai sendo mantido a par até quando efetivamente os militares invadem o lugar onde estava o gabinete ministerial e faz e o Deodoro faz com que dando vivas ao imperador faz com que o o gabinete se demita o gabinete demissionado telegrafa então o Viscou de Ouro Preto telegrafa para o imperador em Petrópolis e pede para ele nomear outra pessoa para formar um outro governo então é nessa nessa atitude com essa atitude em mente que o Dom Pedro desce de Petrópolis e só que de acordo é tudo muito lento é tudo muito desorganizado o Dom Pedro vai colocar no lugar quer colocar no lugar uma pessoa que era inimigo político declarado do Marechal Deodoro e isso acaba quer dizer o que era na verdade a derrubada do ministério acaba virando a derrubada do próprio império que cai assim sem uma uma revolução efetiva você não tem o povo indo para a rua nada você tem uma quartelada militar que derruba o ministério e por inércia isso acaba levando a queda da monarquia eles são embarcados na calada da noite até porque se ainda se temia uma você vai ter por exemplo na Bahia você vai ter movimentos ainda contrários à república o próprio irmão do Dom Pedro o próprio irmão do Marechal Deodoro que era governador de armas da Bahia ele chega a telegrafar para o imperador dando seu apoio à manutenção do império ele não sabia que o irmão estava envolvido tudo estava acontecendo nesse microcosmo da corte São Paulo o governador o presidente da província de São Paulo também se opõe inicialmente ele é derrubado depois mas tem toda ainda tem alguns focos que não vem com bons olhos a queda do imperador e tentam mantê-lo e querem mantê-lo então essa fuga não é fuga essa expulsão da família imperial na calada da noite é feita de maneira proposital para que se evite não só uma comoção popular mas que a permanência deles no Brasil faça com que haja uma reação uma contra-reação a favor da monarquia então eles são banidos aí na calada da noite ele idoso a Tereza Cristina também idosa a Tereza Cristina ela tem dificuldade de subir a bordo do navio de madrugada com dores reumáticas o oficial que está levando o Dom Pedro para fora do Rio de Janeiro para embarcar ele no navio morre de medo que o Dom Pedro desabe no mar e aí nas lembranças dele dessa ocasião ele escreve que se o imperador caísse na hora de embarcar no navio ele também se jogaria ou para salvar o imperador ou para morrer junto com o imperador porque ele não queria ser depois lembrado como o culpado de ter matado o imperador do Brasil próximo por favor o Dom Pedro aí eu estou mostrando o Paris mas o que acontece o primeiro ponto de parada deles é em Portugal o navio chega em Portugal ele é entrevistado ele evita falar mal do governo ele não fala mal do governo em um momento só que o que ele tinha feito no meio do caminho ele havia recusado receber uma indenização por ter perdido o trono o governo republicano brasileiro entende essa recusa do imperador que fala que só queria saber só queria receber o que determinava a constituição constituição essa que caiu junto com o império então não valia mais nada ele não tinha mais dotação nenhuma ele recusa o dinheiro a indenização que o governo brasileiro queria dar com essa recusa o governo brasileiro entende que ele não reconhece o governo republicano e aí eles caçam o direito da família imperial retornar para o Brasil então é criada além de banimento então a família imperial ela é banida do Brasil o Dom Pedro com a Tereza Cristina a princesa Isabel estava na Espanha eles estão voltando eles estão indo para o exílio na França quando eles recebem essa notícia no porto a Tereza Cristina não reage muito bem e acaba morrendo devido a essa notícia de que ela foi banida definitivamente do Brasil depois de 40 e tantos anos como imperatriz do Brasil as últimas palavras dela no hotel do porto seria Brasil terra linda para lá não posso mais voltar ela morre no porto é mandada o corpo dela é enviado ele não tem dinheiro porque ele saiu do Brasil com a mão na frente e o outro atrás não tinha conta na Suíça e ele quem paga o enterro da Tereza Cristina são os portugueses que moravam no porto e que haviam feito fortuna no Brasil com importação ou exportação ou com café ou com qualquer outra coisa então ele precisa de ajuda ele precisa de ajuda de gente estranha para conseguir sepultar a esposa e aí o corpo é enviado para o Panteão dos Bragança em São Vicente de Fora em Lisboa e ele parte para Paris ele acaba vivendo em Paris até 1891 aí ele está vivendo a vida que ele gosta ele está junto com os literatos ele está junto com os sábios ele está junto com os os acadêmicos do Instituto da França que ele era acadêmico do Instituto da França ele vai conhecer porque eu coloquei a Torre Eiffel porque ele chega a subir a Torre Eiffel ele vai conhecer o Eiffel ele vai almoçar com o Eiffel no apartamento que ele tinha no alto da Torre Eiffel até 1891 próximo por favor em 1891 no dia 23 de maio ele vai até o Instituto da França votar ele como membro do Instituto da França ele vai votar para a eleição da classe de física e já estava virando tempo ele chega ainda a notar que o Deodoro havia renunciado porque o Deodoro cai e uma coisa curiosa só um adendo durante todo o período do exílio dele de 1889 até 1891 qualquer brasileiro que fosse que estivesse algum cargo diplomático estivesse alguma coisa e falava que ia renunciar porque o império havia caído o imperador havia sido banido ele fala que não que ele não deve não deve nada a ele como imperador ele deve ao Brasil que eles têm que seguir governando o Brasil então assim o tempo todo ele continua mesmo no exílio se comportando como um brasileiro ele não ele não vai mal dizer publicamente a república depois ele vai vai ter no final da vida ele vai falar vai ter uma uma entrevista onde ele vai falar um pouquinho a respeito dessa questão da república mas ele pega bem leve e havia sempre esse comprometimento dele ainda com o Brasil apesar dele não poder mais pisar no Brasil então pelas memórias pelos diários dele você vê a saudade e pelas cartas que ele troca você vê a saudade imensa que ele ainda sente no Brasil principalmente Petrópolis ele tem um momento no diário dele já no final de 1891 que ele escreve assim estava sonhando com Petrópolis mas entraram no meu quarto acenderam a luz e eu acordei então você viu esse tempo todo essas saudades do Brasil e o que ficou para trás ele em 23 de novembro de 1891 como eu falei vai para o Instituto da França para uma eleição que está tendo lá que ele vai votar e no dia 24 ele dá uma volta de um passeio de cama por Saint-Claude onde ele acaba se resfriando ele vai pegar uma pneumonia nesse momento e ele vai falecer aos 35 minutos do dia 5 de novembro de 1891 a França as últimas palavras dele teriam sido que Deus faça feliz o meu Brasil ainda no último momento a lembrança dele ao Brasil o funeral dele é feito no dia 9 de novembro na igreja da Madeleine e é preparado pelo cerimonial do presidente da França apesar dele ser um rei imperador deposto ele foi ele tinha sido o primeiro chefe de estado a visitar a França após a guerra franco-prussiana quando a França tinha perdido e após a comuna de Paris quando Paris estava destruída e a França nunca esqueceu isso Pasteur também nunca esqueceu isso o Instituto Pasteur em Paris foi subvencionado com doação do Dom Pedro ele tinha uma relação muito forte não só com Paris com a Alemanha e outros lugares que ele também ajudou de alguma maneira mas principalmente com a França então o governo francês em respeito ao ex-imperador do Brasil dá a ele o interro de chefe de estado próximo por favor aí ele morto no hotel Beresford em Paris 4401 e aí é o enterro dele é uma foto do enterro dele com o exército francês apostos todo o cerimonial francês todo o pessoal do Instituto da França o maestro Cunot o olha o Alexandre Dumas assim todo mundo que estava em Paris naquele momento foi prestar reverências ao imperador o Sard de Carnot que era o presidente da França na época ele estava em viagem ele mandou o representante dele prestar homenagem ele mandou toda o comando militar da presidente da república fardado de gala prestar os respeitos à princesa Isabel pela perda do pai enquanto isso o Brasil o que o Brasil está fazendo está mandando notas enlouquecedoras diplomáticas pedindo explicações à França por que tudo isso em relação ao imperador deposto e tudo mais só que esse mesmo governo brasileiro republicano que não prestou nenhuma honra a esse imperador banido ele tem que aguentar também isso acontecendo dentro do Brasil porque as igrejas a capela imperial no Rio de Janeiro entra em dobro de fúnebre pelo imperador há uma missa em honra do imperador dia 9 de dezembro de 1891 quando ele completava 66 anos do batismo dele na mesma catedral o marquês Itamandaré faz questão de ir com o uniforme completo do exército do exército imperial várias pessoas com o uniforme da casa imperial do Brasil ainda vão prestar os últimos respeitos ao Dom Pedro mesmo aqui no Brasil o corpo dele fica o tempo todo na Europa até 1821 porque se a Isabel bate o pé e fala que ela não vai liberar porque daí depois começa a se mudar o pensamento da república e começa a se querer esse imperador mesmo o corpo dele de volta ao Brasil e aí começa então um jogo da princesa Isabel que fala que não vai liberar a vinda do pai e da mãe para o Brasil se ela não puder rezar no túmulo do pai ou seja e da mãe ou seja enquanto permanecesse a lei de banimento no Brasil aos membros da família imperial ela não liberaria os pais de virem para cá isso vai cair em 1821 que é o mesmo ano aliás que a princesa Isabel vai morrer e aí em 1821 o corpo vem para o Brasil o corpo dos dois eles vêm para o 22 na verdade vem os corpos a lei cai em 21 e em 22 vem os corpos para as comemorações do centenário da independência brasileira inicialmente fica na capela imperial lá no centro do Rio Igreja Nossa Senhora do Carlos da Antiga Sé atualmente e posteriormente próximo slide eles são postos tanto o Dom Pedro o corpo do Dom Pedro II quanto o corpo da Tereza Cristina são postos no no mausoléu que é construído na Catedral de Petrópolis inaugurado em 1939 provavelmente eu esqueci de falar metade do que era para te falar mas já passou mais de uma hora e meia aqui de live então eu acho que eu estou encerrando por aqui eu espero que vocês tenham gostado tinha mais alguma coisa para falar mas provavelmente eu vou lembrar durante as perguntas alguma coisa aqui tá legal era esse esse assunto que eu queria tratar com vocês eu não tenho como deixar a gente aplaudir excelente a gente ficaria aqui a noite inteira eu já vi eu estava desesperada porque eu estava vendo a contagem eu falei meu Deus eu acho que eu tenho que encerrar tem que encerrar não estava ótimo todo mundo acompanhando aqui no chat você não imagina o que está sendo esse chat bom eu vou passar porque você não conheceu Paulo o professor Fábio Paz que eu acho que ele está aqui ele conseguiu chegar não é Tati pronto oi professor boa noite tudo bom o microfone está desligado professor Fábio Paz a gente ligar o microfone agora agora pronto pois é então assisti tudo desde o início eu apenas não deu tempo de chegar na abertura da professora Alessandra mas de fato fiquei encantado com a sua palestra professor Paulo e quero saudar também Alessandra Alves teve um probleminha também de saúde que teve que sair os acadêmicos Miguel Igor também estão aí e os outros também que estão alunos nossos de forma que você trabalhar um século de história não é brincadeira sobretudo na ótica política porque fazendo as contas eu estava aqui você falando fazendo as contas a monarquia no Brasil vai durar basicamente 67 anos pelas coisas que eu fiz aqui de 22 até 89 e desse período 48 anos foi de Dom Pedro II então de fato é um reinado imenso e sempre é uma série de questões passou por aquela tragédia toda da mãe ter morrido do pai ter ido embora e morreu muito precocemente Dom Pedro I que é Dom Pedro IV lá de Portugal que é considerado um grande rei em Portugal várias vezes que eu tenho em Portugal eu tenho até hoje amigos portugueses amigos irmãos de consideração que são monarquistas até hoje de maneira que eles concedem a mim o fato de eu não ser monarquista e eu concedo a ele a amizade pelo fato de ser monarquista porque a gente tem outras questões que a gente se identifica literatura música eu sou músico eles gostam muito de música também da poesia então a gente vai resolvendo esse problema aí mas eu queria fazer uma questão assim se fosse possível porque você me satisfez realmente dentro da sua palestra uma conferência realmente dentro do que você propôs agora eu tinha uma curiosidade em saber você com esse estudo todo que você fez em detalhes se você fosse por exemplo instigado a identificar qual o legado do Dom Pedro II no Brasil do ponto de vista da contribuição que o império que muita gente critica sobretudo pelo fato de não ter abolido a escravidão que não foi só dele foi desde o momento da independência do Brasil que poderia ter sobretudo na Bahia 2 de julho aquela luta toda com a situação popular poderia ter se radicalizado e de fato acabar ali mas não se acaba a escravidão não se acabou em nenhum lugar do mundo você colocou muito bem essas leis que vêm sexogenário do vento livre essas questões todas mas a pergunta é a seguinte você destacaria o que do ponto de vista sócio cultural econômico político ou se não for tudo você podia escolher apenas o social e o cultural o que é que o império representou porque me parece que do ponto de vista da língua já é uma grande achada eu acho que todo mundo fala português no Brasil com sotaques diferentes o meu do nordeste o seu de paulista e por aí mas todos se entendendo dá para entender tranquilamente o gaúcho da amazônia da rodônia o cearense então todo lugar se entende essa é uma questão eu acho que a língua foi uma grande contribuição mas eu quero deixar você à vontade e outra questão também que me chamou a atenção naquelas viagens que eu sabia toda aquela acervo fotográfico a fotografia chegou em 42 realmente no Brasil 38 acho que começou em 38 ele fez alguma viagem afetiva eu não sei essa última que ele deu uma passada para Portugal para ir para Paris ele teve algumas dessas viagens que ele fez viagens bem distantes com temas caros caros da história como a viagem do Egito nos Estados Unidos acho fantástico aquela viagem dos Estados Unidos em pleno momento da guerra de secessão que é o upgrade da história americana ele fez alguma viagem a Portugal também importante ele tinha laços com Portugal eu falo com a literatura portuguesa com a cultura de Portugal ele e a família se for possível é isso aí são as questões eu já vi muitas questões aqui significativas feitas para você e se você for responder todas eu acho que a gente não acaba tão cedo aqui você vai ter que soar mas é um prazer imenso estar aí participando eu vou ler as suas obras os seus livros obrigado olha eu vou começar de trás para frente essa questão de Portugal ele tinha um contato muito forte isso é uma coisa que eu ainda é uma outra eu não sei o que vai virar isso mas eu eu estou transcrevendo e estudando toda essa correspondência dele com dois parentes muito importantes tanto a Maria II a rainha Dona Maria II que era a irmã dele e que gostava de palmito por exemplo que ela pede palmito para o irmão porque lá em Portugal não tem palmito e o Dom Fernando o Dom Fernando é o marido da rainha Dona Maria II que acaba sendo o grande amigo do Dom Pedro II na Europa e ele vai defender esse cunhado quando esse cunhado resolve após ficar viúvo casar com uma antiga cantora de ópera que isso era um horror imagina um rei de Portugal que não era mais rei porque o filho tinha assumido o trono mas ele defende esse cunhado que ele tem direito a amar que ele não precisa mais cumprir os seus deveres dinásticos e enfrenta a mãe a imperatriz viúva Dona Amélia então há sim esse entrosamento ele tem uma coisa que é ele pede para quando ele vai embora do Brasil os netos eu não contei tudo mas assim tem uma uma questão muito forte porque a princesa Isabel sem saber o que estava acontecendo no Rio de Janeiro ela sai do palácio o atual palácio Guanabara para tentar achar para ir ver onde é que o pai está porque ela sabe que o pai está descendo só que antes de saber que o pai está descendo para Petrópolis de Petrópolis para o Rio no 15 de novembro ela manda os filhos dela para Petrópolis porque acha que lá vai estar sossegado e lá realmente está sossegado mas você imagina no final do dia 15 para o dia 16 essa família imperial a princesa Isabel o pai etc estão presos dentro do passo e os netos fora então ele também tem que pensar que reação que ele vai ter com esses netos que não estão com ele então ele tenta ajeitar tudo isso e aí quando esses netos são autorizados pelo governo provisório a descer de Petrópolis para o Rio ele pede para o professor que está com ele que vai buscá-los o Camões a primeira edição do Camões autografada que ele tinha que hoje está com o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro ele tinha parece que uma missão de vida ele queria traduzir esse Camões em todas as línguas possíveis e imaginárias ele adorava Camões então tem essa essa ligação com a literatura portuguesa que é muito forte ele tenta fazer o Longfellow nos Estados Unidos traduzir o Camões por onde ele ia o Camões tentando pegar algum literato famoso para traduzir os Lusinas e tem essa questão do pai que ainda continua muito forte então todos os lugares a primeira vez que ele vai para Portugal porque Portugal era a porta da entrada de quem estava saindo da América para ir para a Europa então todas as vezes ele passa por Portugal e todas as vezes principalmente na última ele faz uma viagem bem sentimental por essa memória afetiva do pai então ele vai querer saber aonde que era o lugar que o pai dele morou no porto durante o cerco aonde que o pai dele ficava nas linhas de bateria contra o exército miguelista no porto ele tem toda essa questão de conhecer esses lugares e a última vez que ele vai para Portugal já no exílio ele faz questão de ir no quarto que o pai morreu que até então ele não conhecia e ele fica analisando a fronha da cama onde tem ainda o resto do sangue da hemoptise daquele momento tuberculoso então assim tem essa ligação com o pai é muito forte então tem essa viagem sentimental atrás desse pai no Brasil e também na Europa e também tem uma coisa muito engraçada porque assim tem um dia que ele escreve ah hoje faz tantos anos que meu pai abdicou isso já no exílio e ele coloca assim eu também abdicaria como meu pai se eu não tivesse capacidade de levar o Brasil à república que deveria existir no Brasil ele pensa o Brasil como uma república só que ele acha que o Brasil ainda não estava preparado para ser uma república isso é só um parêntese quanto à questão do império eu acho que assim o maior legado eu acho que além da língua e tudo mais e a gente falar a mesma língua é nós ainda termos toda essa dimensão continental e toda essa diversidade e toda porque você tem toda uma luta para manter tudo isso e essa luta começa na independência de você apesar de você ter essa união inicial com São Paulo Minas Rio de Janeiro você tem essa preocupação de manter essa unidade territorial brasileira então eu acho que um dos maiores legados é essa diversidade que ainda a gente tem ou deveria estar cuidando dessa diversidade de maneira melhorzinha eu acho que é um dos grandes legados o resto é construção ele vai tentar construir uma cultura nacional aí a gente vai ter o indianismo por causa disso essa busca romantizada por civilização e teve muitas coisas que a república mesmo destruiu por exemplo ele ele entra para o instituto da França pela categoria de oceanografia e outras coisas mas por causa de análise do sistema de estrelas navegações e tal e aí acaba indo para a astronomia ele vai ele vai tentar construir um dos maiores telescópios que tinha na América Latina ele paga isso as lentes chegam o ministério da república não quer saber nada daquilo o negócio fica empacotado nunca é montado então assim você tem a queda dele e o rompimento do que ele carregava meio que como missão né essa personalização essa personificação dele no estado com a saída dele muita coisa deixa de existir a gente era por exemplo a parte toda de de radio de radio de 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 telégrafo toda a parte de telegrafia que vai ser mais acentuada ainda mais por causa da a rede telegráfica brasileira que ainda vai ser mais vai crescer mais ainda devido a guerra do Paraguai ele já tinha ele já tinha previsto como que isso poderia melhorar então ele vai atrás numa dessas viagens que ele faz essas viagens não são só de veraneio ele vai atrás de pessoas que possam contribuir de alguma maneira para a tecnologia no Brasil então ele vai atrás da Escócia de um cara que era um bambambam de radiotelegrafia na época e esse cara é um dos jurados da exposição da Filadélfia e é esse cara que ele vai convencer a olhar o invento do Grambel então assim ele estava sempre articulado e tentando trazer coisas e pessoas e situações para o Brasil o Pasteur por exemplo ele quer que o Pasteur venha para o Brasil para erradicar a febre amarela sabe umas coisas assim o Pasteur não o negócio é raiva mas nem por isso ele deixa de contribuir com o Instituto Pasteur que ele também acaba trazendo para o Brasil então eu acho que assim a gente teve algumas coisas muito interessantes é claro não dá para falar assim naquela época acabou não desculpa penicilina é ótimo tem um monte de coisa saúde básica sanitária é ótimo você ter erradicado um monte de doença é ótimo então essa coisa é saudosa muito minha praia mas às vezes você fica com uma sabe uma coisa do tipo poxa a gente já teve alguém que realmente pensou o Brasil então eu acho que isso faz falta de vez em quando da saudade do que mas não claro talvez trazer alguém ou alguém que volte a pensar o Brasil mas dentro do século XXI eu já viajei aqui ótimo olha eu vou chamar Igor agora tá que ele também quer fazer uma questão tá aqui como debatidor com a gente Igor você está entre nós não sei se Miguel quer primeiro eu gostaria de agradecer novamente a presença de todo mundo e falar que esse espaço foi um espaço maravilhoso de aprendizado coisa que geralmente a gente não aprende na nossa formação na nossa formação média no nosso ensino médio no nosso ensino fundamental são coisas que a gente vai ver mais para a universidade e muito importante a importância desse espaço na internet porque chega em muitas pessoas a possibilidade de chegar em muitas pessoas esse aprendizado eu tenho na verdade não é uma questão só são três duas mais técnicas a primeira pergunta é ao longo das suas pesquisas qual foi a maior dificuldade que você encontrou para obter as fontes as fontes que você usou nos seus livros qual foi a maior dificuldade que você encontrou para achar essas fontes da família real para ter acesso e etc e outra questão é eu gostaria de saber se na sua escrita eu ainda não tive a oportunidade de ler os seus livros e eu gostaria de saber se na sua escrita você utiliza utiliza métodos e técnicas da história porque de certo que a gente aprende que como a história é uma ciência nós que somos historiadores geralmente nós utilizamos métodos e técnicas da história para poder passar informação para poder pegar essas informações dessas fontes e aí eu gostaria de saber qual desses métodos que você utiliza na sua escrita no seu livro ou se são obras bibliográficas somente bibliográficas ou se você utiliza algum método de história para poder escrever chegar às conclusões e trazer para a gente a história do império e uma terceira questão que é sobre a história mesmo sobre as políticas públicas que o império ele pensou para esses negros escravizados que eles vieram da guerra do Paraguai que a gente a gente entende que eles foram quando eles vêm da guerra do Paraguai eles vão ocupar as favelas vão ocupar sub-lugares de vivência em torno das regiões mais mais ricas e aí eu gostaria de saber também quais foram as políticas públicas adotadas pelo império para lidar com esses escravizados esses ex-escravizados e é isso muito obrigado pela participação desculpa repete a primeira porque eu não me recordo a primeira a primeira é se você teve dificuldade para obter as fontes para usar as fontes olha a fonte no Brasil é o seguinte você não pode em nenhum lugar sem saber o que você está procurando comece por aí então a dificuldade é a dificuldade não de você ter acesso ao conteúdo é saber o que você pode obter em determinados locais então quando eu fiz por exemplo a biografia do Dom Pedro I o lugar mais complexo para pesquisa foi o arquivo nacional do Rio de Janeiro então quando eu comecei a entender como o arquivo funcionava que atende desde gente querendo saber sobre migração se o fulano o bisavô embarcou em tal lugar e tal para conseguir cidadania europeia até despachante querendo saber determinado imóvel a quem pertence ou a quem pertenceu para inventário quer dizer aquilo é a sucursal do inferno coisa assim absurda você tem de tudo lá porque você tem administração não só grande parte da administração nacional lembrando que o Rio de Janeiro fazia parte da corte então ainda tem resquícios dessa administração local dentro do arquivo nacional fora que você tem aquilo arquiva processos jurídicos é uma loucura aquilo uma cidade então assim eu fui uma semana eu passei uma semana no Rio de Janeiro só para entender como o arquivo funcionava para depois entendendo e sabendo quais eram os instrumentos de pesquisa aí me organizar para voltar e começar a pedir quer dizer nem para voltar para começar a pedir online o que eu precisava online por quê? porque eles tem que desarquivar a documentação e às vezes demora 15, 20 dias para isso para quando eu chegasse lá no Rio de Janeiro aí conseguisse a pesquisa fazer a pesquisa com a documentação então o arquivo nacional foi o local mais complexo que eu que eu já 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 pesquisei assim essa foi para a biografia do Dom Pedro Dom Pedro I então essa é a questão o resto é razoavelmente mais simples mas assim sempre aquela coisa se você não souber o que você está procurando não vai ser o arquivista a pessoa responsável pelo arquivo ela pode te dar pistas ou dicas e tal mas é impossível alguém ter controle absoluto sobre toda sobre todos os arquivos que ela tem sobre a guarda dela esse é um ponto o ponto o que eu escrevo são biografias eu não estou procurando lançar academicamente novas questões tanto assim às vezes eu sou eu já participei de congresso internacional da UERJ onde a minha fala foi a respeito a minha palestra foi a respeito da questão do trabalho biográfico e como que o que eu como eu trabalho as fontes primárias nesse trabalho biográfico nesse quesito eu expliquei principalmente essa questão de que a gente não pode abordar o arquivo pessoal com questões referentes por exemplo a gente já sabe o final da história da pessoa só que a pessoa naquele momento que ela está escrevendo aquele determinado texto ela ainda não sabe aquilo a gente está observando um recorte no passado a gente sabe a trajetória a gente não pode se comportar como deuses pegando aquele determinado recorte aquela determinada frase transformando aquilo numa uma predição de futuro ou qualquer coisa do gênero então a Angela Alonso ela trabalha com essa questão porque eu também uso obviamente eu vou beber quem sabe mais do que eu então eu também vou atrás dentro da academia quem já trabalhou mas não dentro de biografia mas então a respeito dos cuidados que você tem que ter com a essa documentação mais pessoal isso eu tive provas ao vivo e a cores quando eu transcrevi por exemplo as cartas que eu achei em Nova Iorque do Dom Pedro I para a Marquesa de Santos e uma das cartas ele jura para ela que nunca mais namorou a ninguém desde que ele deu a sua palavra de honra o amante da mulher falando que sabe que moral cara tem para falar isso então também espera aí o cara está sendo malandro aqui você também tem que ficar esperto entendeu não pode cair no que a Angela chama de malhas do feitiço dessa documentação primária mais pessoal então eu tomo meus cuidados mas não é novamente eu não estou fazendo uma tese eu não estou defendendo uma tese eu estou defendendo a biografia de uma pessoa então eu sigo com algumas regras mais pessoais e também eu tento analisar tudo que já foi falado sobre ela e às vezes eu chego a ser muito chato na questão de quem falou e por que falou então muitas vezes a gente esbarra em questões políticas de pessoas de determinados grupos ou atores de determinado período atores digo no contexto social contexto político de determinado período que ganhariam alguma coisa falando daquele jeito daquela pessoa e aí você vai ver boa parte da historiografia está baseada naquilo como por exemplo quando a Maria Graham que era a a preceptora da princesa Maria da Glória dentro do 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 palácio São Cristóvão fala a respeito da canalha do passo isso no primeiro reinado só que as pessoas batem o olho a canalha do passo é amante do Dom Pedro I que era a Marquesa de Santos e aí virou que a canalha do passo que a Maria Graham fazia menção era a Marquesa de Santos a Domitila só que aí se você e aí sabe é uma coisa assim que já está tão sedimentada e que você pode cair nessa só que se você reparar a Marquesa de Santos naquele período ela não estava no passo a canalha do passo no caso é um coletivo ela estava falando mal de um outro funcionário do passo e das camareiras do passo sabe assim então eu tomo muito cuidado assim com o que eu estou lendo e tento entender bem essa questão do contexto para não ficar às vezes reprisando achismos e e que e que estão super sedimentados às vezes dentro da história e a pessoa nem para para pensar porque que aquilo é daquele jeito né já está uma coisa meio automática sendo reproduzida é sempre e acaba virando verdade qual que é a terceira desculpa tá fechado ah perdão é sobre as políticas públicas adotadas pelo império né é referente aos escravizados e aos aos ex-escravizados essas políticas adotadas para essas pessoas que participaram da da guerra né da guerra do Paraguai e aí eu queria saber quais políticas públicas foram adotadas para essas pessoas que a gente sabe que no contexto mais geral não não é o meu não agora eu vou tomar de acadêmico não é o meu objeto de recorte mas a questão é a seguinte nenhuma né se você for ver tem a tal da história que havia a ideia de fazer uma uma reforma agrária e doar essas terras para os ex-escravizados mas você não tem isso escrito você tem memórias ideias mas você não tem efetivamente algo pensando nessa população que havia sido libertada abruptamente é engraçado né todo mundo queria que a escravidão acabasse em 1822 acabou em 1889 bem tardiamente mas também eu duvido muito que teria acabado em 1822 de uma maneira diferente do que aconteceu em 1889 entendeu acabou acabou sendo que ainda tem um agravante a própria em 1822 ainda você tinha uma elite que vai dar o esteio dessa dessa independência que é mais escravagista do que a elite de 1889 quer dizer que independência é essa que vai ser conseguida prometendo independência a negros nem se você parar para analisar nem o manifesto republicano fala sobre a abolição da escravatura isso é 1870 e tanto na verdade a elite não estava muito preocupada com isso infelizmente é essa a realidade a elite eu digo a elite que governava efetivamente os políticos a a a assembleia o senado o senado nem tanto mas principalmente a assembleia se você parar para analisar as discussões ao longo sempre que entra a questão da escravidão da libertação da escravidão é de dar nojo é a questão de paternalismo de que negro é subraça de que eles não podem ficar sozinhos tipo assim é como se estivesse sendo feito um bem ao negro manter a escravidão no Brasil se você vê um discurso na assembleia dos deputados que defendiam a escravidão é absurdo e assim é uma coisa que a gente fala do império e tal só que a gente tem que pensar que a escravidão não começou em 1822 com a independência é uma coisa que está inerente à nossa sociedade desde 1530 desde 1550 e essa sociedade que a gente ainda vive ela reproduz essa ainda não se libertou desse pensamento colonial você pega em Minas Gerais você pega uma família que recentemente foi parar na TV por quê? porque vamos cuidar da criança aí pega a criança vem do interior da criança a criança vai trabalhar mas o que adulto ela vai acordar às 5 horas da manhã para preparar a mesa para deixar o café da manhã pronta vai ser a última pessoa a dormir essa família ainda fez a moça casar com um ex-militar que foi que era do exército era da FEB para ganhar a pensão que o cara ia deixar quando morresse a mulher nunca viu dinheiro quer dizer isso é mentalidade colonial total quer dizer a gente ainda vive inserido dentro disso é uma coisa muito forte ainda dentro da sociedade brasileira eu não sei quando que isso vai terminar porque assim essas reproduções então há uns 2 3 anos atrás eu não vou dizer porquê mas acho que todo mundo vai entender eu não quero entrar na parte política eu recebia mensagens porque como você trabalha com o império todo mundo acha que você é monarquista uma coisa assim tipo você já está achado esse cara é monarquista eu recebia coisas assim é verdade que na época do império o negro era muito mais tratado do que hoje em dia que o que o negro ganhava na época era melhor do que o salário sabe tipo tentando as pessoas tentando justificar aquilo como uma coisa que não era tão odiosa como tem que ser sabe e isso vem da onde? vem da própria sociedade e isso ainda continua apesar de desde 1889 não haver mais escravidão no Brasil então é muito complicado é muito mais complexa essa essa discussão é uma discussão que envolve toda a sociedade até hoje eu não sei se eu respondi acho que eu fiz discurso aqui mas respondeu eu respondeu sim pelo menos em paz respondeu sim Miguel Miguel também tem algumas questões eu tenho apenas duas a primeira que é diretamente minha que é sobre a sobre a sua documentação em si quando você estava pesquisando você antes disso você tinha eu presumo que você tinha uma imagem desse imperador desse do Pedro II e após a pesquisa você já tem uma imagem provavelmente um pouco mais diferente mais embasada vamos dizer assim do que você conseguiu trazer como fonte do que você conseguiu trabalhar o que foi que mais chamou sua atenção no meio dessa pesquisa e a segunda questão é aquela questão que eu falei para o senhor antes da palestra que uma aluna minha tia da sua amiga exato ela estava assistindo a novela no tempo o seu imperador e aí ela no começo viu a Luísa que é a amante do Dom Pedro II ela falar libertar os seus escravos e tudo mais parece plot twist parece easter egg ela vai antecipar uma cor nossa a dúvida dela era se aquilo ali realmente aconteceu e se ela teve alguma influência nessa questão da abolição aí foi aí que eu disse não deixe pra pergunta pra onde não deixe pra então essa 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 da tua aluna ela a Ana Cristina Francisco ela deve ter falado isso né a doutora Ana Cristina Francisco ela deve ter falado talvez isso na live a Barral ela vai ter essa mentalidade um pouco mais de libertar escravos e tudo mais pode ser que ela tenha sido sim uma influência para Isabel entretanto a gente tem que pensar também que ela tava longe do Brasil né ela não fica com essa princesa Isabel ao longo de todo o tempo né então em algum momento ela começou a tomar a própria frente as próprias ideias e a você tem assim é eu não posso abrir muita coisa porque ainda ainda tem algumas pesquisas que estão em andamento mas existe uma uma direção dessa família pelo menos da do Dom Pedro primeiro adiante dessa questão da libertação dos escravos era uma coisa que você talvez não encontre tanto em cartas mas você encontra indícios porque até mesmo havia muitas coisas obviamente eles falavam entre eles mas há alguns apressamentos do Dom Pedro primeiro a respeito a tal da lei Feijó de 1831 32 era uma coisa que já vinha sendo batalhada dentro do congresso e com pressão do Dom Pedro pra que fosse aprovado essa questão da cessação do do tráfico negreiro que acaba não ocorrendo e também não vai ocorrer com a lei Feijó já desde 1828 então já havia um entendimento pelo menos dentro da cabeça desses imperadores que era estava na hora de começar a dar um jeito nessa questão da escravidão mas que vai demorar 60 anos pra efetivamente acontecer numa tentativa de conserto social de que todos os elementos que compõem a sociedade estejam de comum acordo e tal mas como eu dei o exemplo dessa senhora a gente vê que não é uma coisa que desarraigou então respondendo a outra pergunta não só a Barral pode ter influenciado ela mas o próprio ambiente familiar e os próprios pensamentos dela do marido o Condidé vai libertar os escravos no Paraguai quando ele assume o comando do exército então anteriormente ao Brasil é terminada a escravidão no Paraguai por uma ação do Condidé que estava governando o Paraguai como militar então pode ter sido mas também a gente não tem prova suficiente de que efetivamente a Barral foi a grande mentora da Isabel nesse caso qual que é a primeira pergunta que você fez? eu perguntei sobre da evidência do Dom Pedro no caso do Dom Pedro II da pesquisa então eu entrei com esse mito de ele era estudioso que nem a mãe ele puxou a mãe que todo mundo fala tem até um documento fake que às vezes surge que a Leopoldina teria escrito para o José Bonifácio para o José Bonifácio no leito de morte dela assumir a tutoria do Dom Pedro do futuro Dom Pedro II e tal José Bonifácio estava no exílio da Europa que ele terminava a educação do Dom Pedro I desde sempre foi o Dom Pedro II sempre foi o Dom Pedro I então isso desmontou para mim essa questão a influência da mãe não foi a influência da mãe foi a imposição do pai isso aí ficou muito forte para mim e a questão do quanto ele teve que se moldar para o que os outros achavam que ele devia ser então o pai foi um grande escandaloso pelo menos um grande mulherengo abertamente mulherengo todo mundo adora me perguntar quantos filhos na verdade Dom Pedro I teve algumas coisas alguns falam que foi mais de 100 aqueles exageros por quê? porque ele não soube respeitar a esposa porque ele não soube se respeitar respeitar a posição dele como dinasta e foi uma pessoa escandalosa que colocou a amante dentro do passo que teve casos públicos e tal isso era tudo que não se queria para o Dom Pedro II então toda essa educação do Dom Pedro II é voltada também para isso para ser uma pessoa discreta e tal e aí eu descobri que a educação funcionou bem porque na realidade ele foi tão mulherengo quanto pai na minha biografia do Dom Pedro II eu trago as cartas que ele trocou porque a gente sabe das cartas da Marquesa de Santos Dom Pedro I e tal mas o Dom Pedro II também teve muitas cartas que trocou com amantes e aí eu trago a relação dessas amantes e dessas cartas e o mais engraçado é que assim o Dom Pedro II eu me deparei com uma construção feita pelos monarquistas principalmente ainda monarquistas da época que o Dom Pedro II ainda estava vivo que incluíam até sonetos poemas que diziam que o Dom Pedro II tinha escrito no exílio mas que não escreveu foram outras pessoas são outras pessoas que escreveram como sendo ele e esses monarquistas essa linha que acabou também entrando para a historiografia oficial tem a tendência de endeusar ele como fosse uma pessoa inatacável e tal e ela fez por exemplo pessoas na década de 50 serem demitidas do Arquivo Nacional porque chegaram a deixar que pessoas vissem que a imprensa vissem as cartas essas cartas que hoje estão na Biblioteca Nacional mas que anteriormente era do Arquivo Nacional sabe assim então essa coisa do interdito ah não isso não pode essa parte é editável da biografia dele você não conta eu ainda recebi meio isso tipo você vai colocar essas cartas no seu livro é verdade ora quer dizer se eu estou me aproximando dessa figura eu tenho que me aproximar dela em toda a complexidade dela não posso ah não isso eu não vou falar sabe não rola então tem coisas assim ah ele era super digno ah ele nunca aumentou o provimento dele ele nunca mas também em compensação fazia todas as juntas da Barral colocava todo mundo em cabide de emprego se a Barral pedisse sabe então também tem esses dois lados e é bom que tenha porque a gente vê que é humano que não é uma figura que ah ninguém nunca vai chegar aos pés dele aí também se você aí é muito cômodo porque você escolhe a figura do pai e não vamos ter a gente precisa ter alguém como ele para pensar por nós para agir por nós porque a gente não sabe votar a gente não sabe colocar pensar em quem vai colocar então a gente precisa de um pai de alguém para que nos proteja da maldade do mundo essa coisa então eu acho que é bom desmistificar algumas coisas porque se acaba um pouco faz a pessoa pensar não é humano como qualquer um tem erro defeito acerto no caso tem bastante acerto pelo menos como homem público principalmente como homem público essa questão de pensar o Brasil isso eu não tiro dele de jeito nenhum olha vamos passar para a gente tentar responder pelo menos umas duas lá é um que aí porque tem um público que já é seu público eu vejo aqui que tem muita gente muito afeto os meninos os meninos me contemplaram nas questões muitas questões no chat inclusive falavam da novela eu não sei se ele respondeu com essa relação enfim mas muita gente fica curioso né para ver assim como a novela se está sendo mais fiel se houve sua consultoria então nesse sentido se você quiser retomar isso é importante agora eu queria a minha questão porque a outra questão que eu tinha os meninos fizeram que bom né os historiadores fizeram todas as questões que diz respeito até a teoria e eu estava ali exatamente elaborando nesse sentido em que momento que você se flagra ali quase seduzido pelas cartas e a necessidade de pensar esse distanciamento que diz respeito exatamente essa leitura com a história você respondeu já tá a minha questão é a seguinte vamos tornar eu queria chamar a atenção para a gente tentar denegrir um pouco mais ai desculpa tornar ele não tornar ele negro africano usar a palavra no sentido que a gente hoje usa no movimento vamos tornar ele negro e aí eu queria que você falasse um pouco dessa relação dele com a África certo então assim é aquele fascínio pelo Egito se você vê esses registros porque esse Egito está na África inclusive ali eu não vi num slide enfim se ele fala disso se você percebeu em algum momento essa admiração pela tecnologia por essa civilização em outros locais que ele tinha ido e aqui internamente desses africanos aqui dessa cultura se você vê passagens inclusive talvez parte dessa relação dele com esses africanos escravizados seus descendentes se você percebe em alguns registros carta esse também esses ele enfim memórias de enfim com relação a arte a música enfim esse encantamento também e admiração por essa cultura que ele estava vendo aqui presente no Brasil também então lá nesse Egito que é sempre muito fascinante ver e a gente viu que tem uma serva importante que talvez tenha sido ali por ele que chegou até o Brasil então vamos nesse sentido essa relação dele com essa África e os africanos no Brasil e seus descendentes você tem se passou tem registros que lhe chamou nesse sentido atenção olha eu acho que não muito porque a gente tem que pensar esse período dentro dessas questões racialistas dessas discussões racialistas que estão ocorrendo nesse momento então não há essa admiração existe essa admiração do Dom Pedro e tal mas eu acredito que motivado pela questão da civilização levada pelos gregos porque ainda é essa questão que ainda está sendo descoberto quem é esse povo eles não têm ainda muita noção eles acham que isso ainda está tudo voltado para o Alexandre o Grande e o seu militar que foi para lá e acabou tomando aquela região então ainda tem influência helênica então por exemplo nesse livrinho que eu nesse livro que eu escrevi sobre príncipes e princesas para criança foi um desafio como você pode imaginar conseguir pensar como que era a infância dos negros na África eu trato de um deles que não veio escravizado para o Brasil foi um príncipe de Benin que veio exilado porque a Inglaterra tomou o reino de Benin e nessa tomada do reino de Benin eles levaram para o museu britânico estátuas toda uma arte feita em bronze que na época isso eu estou falando na época do Pedro II acreditava-se piamente que os negros não seriam capaz de produzir aquilo aquilo foram os gregos que provavelmente estiveram por lá não foi Benin que fez aquilo aquilo saiu de ajudar saiu daquela região então a gente tem que pensar que o Dom Pedro não podia estar tão maravilhado porque ele estava inserido nessa pegada entendeu é de que os negros seriam pessoas abaixo dentro dessa visão eurocêntrica até porque para você justificar a escravizadão de um outro povo você tem que rebaixar esse povo esse povo não pode ser tão bom quanto você então ele está inserido não estou falando que esse é o pensamento dele mas ele está inserido dentro desse período então não há esse maravilhamento é pelo Egito é por tudo mas não há ainda está sendo estudado tudo de onde veio como foi e tal e ele ainda está dentro desse processo no Brasil você tem uma aproximação dele inclusive a novela traz isso de uma outra maneira que é então eu vou falar da realidade quando eu estava pesquisando a respeito dele dentro da documentação dele que está no arquivo do Museu Imperial você tem cartas do Dom Obá para ele o Dom Obá era um príncipe da pequena África que tem toda a genealogia dele e tal ele efetivamente era de uma casa real de alguma tribo africana e ele era consciente dessa sua descendência então ele se portava como um príncipe da pequena África e você vê tem o papel dele com o retrato dele o papel a carta que ele manda é toda oficial assim e tem a efígie do Dom Obá e tem elementos da cultura afro cultura afro não da religião afro em volta dele até pedi para um amigo meu ele identificou Xós identificou alguns símbolos interessantes de religiões de matriz africana e nessa carta ele está convidando Dom Pedro para ser padrinho do filho dele ele aceita ele tinha uma relação com esse príncipe da pequena África que é essa região que fica no Rio de Janeiro perto do Morro da Saúde é a região onde fica o cemitério hoje que a gente sabe que existe o cemitério dos Pretos Novos e tal na área do Valongo então você vê que há uma aproximação meio de igual para igual ele recebia o príncipe Dom Obá então havia esse intercâmbio ele reconhecia nele uma figura de autoridade perante os negros do Rio de Janeiro então ele como imperador não precisava dar esse bop todo mas ele recebia em palácio ele tinha toda uma relação com esse 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 príncipe africano que nunca foi escravizado ele nasce dentro de uma família de ex-escravizados então ele não ele já está dentro de outra de outra parcela da sociedade mas que não se distanciou da sua origem né é diferente né porque tem muito negro que acaba ficando branco né que acaba ocorrendo o sentido ao contrário né tanto que quando olha a foto do do Machado de Assis né colorizada todo mundo mas como assim né porque ninguém pensa nele como negro e ele não ele faz a questão de né o príncipe Dom Obá ele faz a questão de explorar essa cultura de explorar eu digo de estar inserido dentro dessa cultura e ser um representante dessa cultura e como representante ser reconhecido pelo Dom Pedro então isso é o máximo assim que eu consigo visualizar dentro dessa pergunta da professora não sei em si pronto não fiquei frustrada queria um encantamento por essa cultura tão bela que ele via aqui né mas de repente é que assim tem muita coisa que ainda falta ocupando os espaços da cidade produzindo pensamento então talvez seja realmente talvez encontrar documentos talvez talvez porque você tem ainda a documentação dele que não foi totalmente explorada tem muita coisa o que eu peguei por exemplo teria que pegar todo o diário de viagem se bem que se bobear isso está publicado em alguma revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro um dos diários na visita dele ao Egito acho que está publicado mas não era muito o meu foco eu queria saber mais a movimentação dele essa curiosidade dele com a a parte mesmo de da pirâmide que fascinava ele e outras coisas mais ótimo olha eu pedi para que os meninos escolhessem pelo menos uma porque a gente está estouradíssimo o tempo sim eu estou vendo Miguel e Igor tentasse escolher alguma questão do chat para a gente ler aqui vocês conseguiram ver Tati também colocou algumas Tati está jogando na tela quem era de verdade os voluntários então tinha 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 os voluntários e tinha aqueles que eram voluntariados à força né tinha negros que iam no lugar dos patrões tinha gente que era caçada lá se mandando para a guerra tinha de tudo tinha inclusive mulheres nos acampamentos que eram as vivandeiras que muitas vezes elas tomavam em armas e também é uma parte apagada da história gente não é o foco da já está aparecendo o Paraguai tem alguma coisa Dom Pedro II eu falo agora esse não é o foco da pesquisa mais alguma meninos que vocês selecionaram Tati tinha feito alguma lá em cima não foi? outra da TV o tempo todo da União mas a história está perguntando em viagem aos Estados Unidos Dom Pedro II se aproximou mais da União ou dos confederados quando ele chegou lá a União já tinha ganhado a guerra e ele obviamente ficou do lado da União ele já estava do lado da União mesmo antes e ele é contra os confederados quando você pega o diário dele da viagem dele aos Estados Unidos você vê claramente o tempo todo que ele é contra os confederados e discute inclusive com uma senhora que fala que o seu mundo acabou e aí ele fala ela perdeu o marido os dois filhos numa luta insensata e aí ele ainda cutuca a mulher ele ia falar assim eu duvido muito que Jefferson Washington não sei qual dos fundadores dos Estados Unidos compactuaria com uma nação vivendo a base da escravidão e a senhora deve concordar e aí ele fala a senhora deve concordar comigo sobre isso né e ela nunca 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 e ele coloca never never e a resposta dela foi never 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 então não foi do lado da união eu acho que ele não tem uma aí já foi para encerrar para encerrar já a gente já está aqui uma hora agradecer novamente tá demais duas horas e quarenta minutos aqui todo mundo estava na audiência no início ficou viu que bom ninguém saiu e o chat eu nunca vi porque normalmente quando vai chegando nove e quinze o chat vai ficando boa noite foi lindo e você não foi chegando nove as pessoas foram ficando com mais energia queria que você encerrasse agradecer todos aqui né tá boa noite todo foi linda as questões amei as questões de Miguel de Igor do professor Fabio Paes enfim foi foi incrível né infelizmente a Álvaro não pôde compartilhar com a gente esse momento queria que você falasse só para encerrar sobre esse aqui é um curso de licenciatura em história né assim qual a admiração a relação que ele tinha do Pedro com o ensino né com essa essa profissão de professor se tiver algum registro interessante só para você finalizar incentivando a gente vive hoje uma crise não para concluir de qualquer forma né a gente aqui muitos muitos alunos dos programas que é de incentivo a docência a gente está vivendo hoje um problema que é com o pagamento da bolsa né que é importantíssimo do PIBID e da residência por parte do atual governo então assim relembra o atual governo a importância que talvez lá atrás não perdeu ou falava com relação com a admiração dos professores pronto é isso muito grata a professora talvez seria mais bem paga na época do Pedro II não sei mas provavelmente seria bem mais valorizado porque assim ele tinha essa ideia do pensamento da educação dos brasileiros porque sem educação ele não via futuro para o Brasil sem educação por exemplo uma das coisas que foi muito que foi muito criticado no governo dele foi acabar com o voto dos analfabetos que podia os analfabetos podiam votar no durante o primeiro reinado e parte do segundo reinado ele vai acabar com isso e vai querer fortalecer a questão da educação para que todo mundo tenha nível mínimo igual para poder levar essa questão das eleições então ele junta muito isso a questão de ser educado para poder escolher melhor o seu representante e a gente tem aquela cérebro e frase que ele não é que foi ele que falou ele dizia que admirava muito os professores e sai na primeira biografia escrita sobre ele ainda em vida que ele teria dito isso que se ele não fosse imperador ele seria professor e efetivamente você vê ele tem essa questão de ser professor mestre das próprias filhas então ele às vezes dava aula para as próprias filhas e muitas vezes ele ia no colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro que ele dizia que ele só mandava em duas coisas no império que era na casa dele e no colégio Dom Pedro II que o resto era e ele inclusive chegaram a instalar um sino no colégio Dom Pedro II para avisar quando o imperador estava chegando porque ele sempre chegava de surpresa para pegar para ver realmente o que estava acontecendo no colégio então para ver se os internos estavam sendo bem alimentados para ver toda a questão dos alunos e do que estava sendo dado de matéria e como que estavam sendo dadas essas matérias para os alunos na viagem que ele faz pelo Rio São Francisco ele faz questão de parar em todas as escolas e ver como que estão sendo dadas as aulas para as crianças então você vê essa preocupação com a educação e também com a formação desses professores inclusive com especialização e a inserção não só das crianças sem qualquer problema físico sem qualquer questão física mas até mesmo a questão dos surdos mudos como se dizia na época ele também faz questão de educá-los então ele vai trazer pessoas da França ele vai criar o Instituto de Surdos Mudos que hoje tem outro nome mas que ainda pertence ao governo federal por causa dele por causa que foi criado na época do Império e essa questão ele vai conhecer lá o Grambel porque já conhecia a família do Grambel na Escócia porque eles tinham um trabalho todo de inserção dessas pessoas na sociedade através do ensino e aí ele quer trazer isso também para o Brasil então você vê sempre essa questão de preocupado com a educação em todos os níveis inclusive nesses que tinham mais dificuldade para ter inserção na sociedade pronto olha boa noite a todos muito grato a todo mundo que ficou aí até agora está adorado estou dizendo que vão assistir de novo meu querido pibidiano bota aí no chat capos pague nossas bolsas Paulo foi incrível você volta para falar para contar sobre os outros trabalhos por favor esse da realeza da nobreza indígena africana está muito lindo também para crianças a gente tem um curso de pedagogia aqui também acho que as professoras vão amar ver esse material tá com certeza sinto-se convidado para retornar aqui muito grato boa noite a todos adeus